Olá, o programa Perfil de hoje eu não vou apresentar sozinha. Temos conosco a Denise Maia, a nossa repórter e o Silva Andrade, que é o nosso cinegrafista. E nós iremos comentar entre a gente para que vocês possam compreender um pouco a experiência que é fazer uma matéria como a que vocês verão hoje. Porque o nosso perfil de hoje é um especial e muito nos emociona. Eu quero que Denise fale para todos nós a sua experiência, Denise. Como foi trabalhar as palavras, utilizar o microfone ouvindo cada pessoa da Fazenda Esperança? Bom, Sandra, fácil não foi. Histórias que eu nunca presenciei. E ouvir cada testemunho foi de emocionar. Não ensaiei nada, as perguntas vieram e, na verdade, eles que se soltaram para poder falar da experiência que eles viveram lá fora. Que a maioria não é daqui, é de fora. Então, foi uma emoção muito grande. Silvio, que é a pessoa que representa os nossos olhos. Como que fica o cinegrafista nessa hora, ouvindo a repórter, a história de cada um ali dentro? Você tendo que se preocupar com o que ela faz, preocupar com as imagens e em ouvir o que a pessoa, o entrevistado, está ali contando. Como é que fica ali por trás das câmeras? Bom, primeiramente, Sandra, para quem está por trás das câmeras, a emoção, você está vivendo ali um depoimento de uma pessoa que está passando por uma situação de vida e está pronto para relatar, pôr para fora aquilo que realmente aconteceu na vida dela. E a gente procura fazer o trabalho da gente da melhor maneira possível, mas a emoção, às vezes, fala mais alto. Porque a gente passa a viajar, viajar no tempo e nas falas. Então, a gente começa a nos colocar no lugar daquela pessoa. Então, a emoção da gente fica afarada. Eu, por exemplo, a todo momento eu estava chorando ali. A Denise mesmo percebeu que a todo momento a lágrima descia, porque a cada depoimento eu me emocionava mais ainda. para mim, que vivo no meio de vários fatos que acontecem na cidade, presenciar uma pessoa contando uma dificuldade de sua vida, relatando de frente para as câmeras, com a maior coragem de falar olha, eu quero mudar, é a solução para a minha vida, eu perdi 10 anos da minha vida, igual o Mundo falou, eu perdi a minha família, mas estou recuperando porque a minha mulher está me dando força. Então, para a gente que está ali gravando, a gente começa a entrar na vida da pessoa. E a todo momento o que via em mim era lágrimas, porque tinha hora que eu pedia até a Denise para a gente parar um pouquinho, porque não dava para segurar. Não dava um fôlego, né? É verdade. Mas a gente acredita no projeto, a gente acredita na recuperação daqueles que querem realmente recuperar. E aqueles acolhidos ali que chegaram e falaram para mim assim, olha, eu tenho 15 dias, eu chego na porteira, a porteira está sempre aberta e meus amigos me gritam. E aí, você vai e você fica. Aí, quando você vê uma pessoa falar isso para você, você se sente no lugar dela. Então, aquela emoção, ela não para de te chocar por dentro. E aí a gente começa a chorar. Porque a todo momento é um incentivando o outro. Sim, e a ouvir... Você utilizou uma frase, quando nós conversávamos na produção, que fala dos homens. São homens que foram levados para lá pela dor. E hoje, eles podem dizer que servem de lição. Transformou a dor deles em felicidade. Isso você vê a todo momento nos olhos deles. Tanto que teve um que citou que já estava chegando o dia de ir embora. Era dois dias somente. E ele falou que ele está indo, mas vai voltar. Para fazer para aqueles que vão entrar na fazenda, o que fizeram por ele ali. E totalmente gratuito. Pois é, gente. Nós queremos que você acompanhe esse trabalho feito por Silvio e Denise, nesse perfil de hoje. Porque no próximo domingo, a fazenda abre as portas para receber todos nós. Num grande evento. Quer falar, Adri? É verdade. E é muito bom saber que existem entidades como a Fazenda da Esperança que prestem esse tipo de apoio para as pessoas que, geralmente, acreditam que a vida já não tem mais sentido e que não vai conseguir mais apoio. Então, eu parabenizo a todos, tanto da fazenda daqui de Itabira como as outras regiões do Brasil e que esse trabalho nunca tenha fim. Porque são vidas transformadas, completamente transformadas. Hoje nós temos lá o André, né? O Padre Judácio. E temos colaboradores, a Cláudia, a Kate, que colaboram lá, que fazem o trabalho. E a fazenda, ela está aberta para receber também o seu apoio. De alguma forma, você pode colaborar. E eu pensei de trazê-los também, Silvia e Denise, para que você também perceba que quando nós fazemos as matérias, são pessoas trabalhando vidas de outras pessoas. E, para poder levar para você esse sentimento, muitas vezes, nós temos que passar por cima dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E fazer esse trabalho foi reflexivo, né, Silvia? É. Pois é, Sandra, foi reflexivo. O André, a todo tempo, ele levava uma palavra amiga, né? Aqueles que estavam lá. O acolhimento deles lá, por exemplo, é uma coisa, uma energia, você sente uma energia diferente quando você entra na fazenda. Foram algumas horas que a gente passou lá, né, gravando e cada um contando a sua história e a gente começou a viver as experiências de cada um. Verdade. E algumas frases que estavam escritas, né, e eu fiz questão de fazer algumas imagens, para a reflexão mesmo do ser humano, né? Nós precisamos ter essa reflexão de que ainda dá tempo, né? Eu acho que desesperar, falar que estamos no fundo do poço, nunca vai ter uma solução. Não. A Fazenda da Esperança, por exemplo, faz um trabalho brilhante, né? O acolhimento é uma coisa que, quando você chega já na porteira, que você entra, a energia, você já sente uma energia positiva no local. As pessoas rezando, você vê a alegria de homens, né? Louvando a Deus ali dentro de uma capela, um abraçando o outro, cantando. Na hora do almoço, por exemplo, tem famílias, por exemplo, que as pessoas não se unem em uma mesa, né, para almoçar, para alimentar. Aí tem um momento de oração. É maravilhoso. Eu fiquei muito emocionado. Ainda estou emocionado só de estar falando aqui, porque foi uma experiência muito boa. E eu espero que as pessoas que estejam com vontade de ir, vá lá na Fazenda da Esperança, domingo, né? Participe. Vai levar uma palavra amiga para aqueles que estão lá. e eles também vão te passar alguma palavra que vai servir de noção. Vai ser um dia inteiro, né? Um dia inteiro de atividades lá. Eles vão inaugurar também mais uma casa, né? Mais uma residência, onde vai abrigar cerca de 16 acolhidos. Então, vai ser uma festa muito bacana, pelo que a gente conversou lá, né, Denise? Verdade. E eu acho que o acolhimento, a gente vai ser acolhido com famílias daquelas pessoas que estão ali. A gente vai poder conhecer a família deles. Então, vai ser uma coisa muito boa. E eu espero que quem puder ir, né, que vá de coração aberto, vá ver um pouco da Fazenda da Esperança, vale a pena. Pois é, então eu quero agradecê-los, tá, por estar aqui no estúdio do Perfil, porque hoje é retirá-los das matérias para poder estar conosco aqui, conversar um pouco sobre a Fazenda da Esperança. e você que está aí em casa, vai poder acompanhar a partir de agora. Obrigada, viu? A gente que agradece. Por participar aqui conosco do Perfil. Por esta oportunidade também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos, vamos que vamos. E vocês, fiquem com o Fazenda da Esperança. Lembrando que domingo, a partir de 8 da manhã, as portas da Fazenda da Esperança estarão abertas para um dia de festividade. A Esperança Uma crença emocional nas possibilidades de resultados positivos relacionados com eventos e circunstâncias da vida pessoal. Ela requer certa perseverança acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. O sentido da crença deste sentimento o aproxima muito dos significados atribuídos à fé. Esperança Para quem não acredita na segunda chance, ao passar por esta porteira, vai encontrar. Fazenda da Esperança Esquecer o passado Este é o lema. Ao entrar na Fazenda da Esperança é dar um passo para uma nova vida. É buscar força dentro de si e acreditar na mudança, na recuperação. E ao viver de perto as histórias, o que antes pensava sobre a vida toma outras direções. A nossa história começou em Guaratinguetá, São Paulo. Quando um jovem, somente com o desejo de amar, de fazer o bem, ele decide passar numa esquina onde outros jovens se drogavam. É Nelson Geovanelli, o nosso fundador. Ele passava nessa esquina com o desejo de amar aqueles jovens que eram conhecidos como os drogados, os bandidos, os malfeitores da cidade de Guaratinguetá. Então ele decidiu passar nessa esquina, conviver com esses jovens, dedicar atenção a eles, preparou o bolo de aniversário, emprestou a bicicleta pessoal, se interessou pela história daqueles jovens. Até que depois de dois meses, frequentando aquela esquina, o primeiro jovem pediu ajuda para o Nelson. E a expressão que aquele jovem usou é a mesma que muitos jovens, quando nos procuram, usam até hoje. Eu não aguento mais sofrer, não aguento ver minha família sofrer, não aguento mais chorar, não aguento mais ver minha mãe chorar. Por favor, me tira dessa vida. Me leva para onde você quiser, eu preciso de alguém que cuide de mim 24 horas. Nossa história começou assim. Então o Nelson amou, de forma muito especial aqueles jovens, no primeiro ele pediu ajuda, começaram a frequentar a paróquia, a igreja, e depois tomaram a decisão de alugar uma casa e morarem juntos. Então aquele grupo que estava na esquina, se drogando, passou a frequentar a paróquia e ali começou a fazer esperança, porque eles tomaram a decisão de alugar uma casinha, na rua ainda, na cidade, e morarem juntos. E aí decidiram viver do próprio trabalho, da espiritualidade e da convivência entre si, entre eles, para que um pudesse ajudar o outro. E aí esse tripé ficou, cresceu, e é o que é a Fazenda da Esperança até hoje, é a base da recuperação na Fazenda da Esperança até hoje. Nós começamos com o nome Casa da Bondade. Depois uma grande repórter da Rede Globo, Helena de Gramont, veio até a instituição quando estava começando e ela falou nós queremos apresentar para o mundo o trabalho da Fazenda da Esperança. E o Nelson falou mas não é a Fazenda da Esperança, é a Casa da Bondade. Ela falou não, mas nós não podemos apresentar para o mundo algo com o nome Casa da Bondade. Vai ser Fazenda da Esperança. E aí ficou o nome Fazenda da Esperança. Foi uma experiência divina, eu tenho certeza, inspirada por Deus, que depois de poucos meses, depois de... As cidades da região de São Paulo começaram a conhecer aquela experiência, aquela história e os jovens começavam a chegar sem dar notícias, sem avisar, traziam as malas e queriam ficar. Então o Frei Han, junto com o Nelson, se virou na necessidade de conseguirem uma fazenda. E aí começaram a pedir na cidade a primeira fazenda. E aí os jovens que estavam morando naquela casinha alugada se mudaram para essa primeira fazenda que nós temos lá em São Paulo. E aí hoje, para resumir a história, nós somos 102 casas espalhadas pelo Brasil inteiro e pelo mundo. Já chegamos no mundo. E todos nessa mesma dinâmica, de procurar devolver a cada jovem que nos procura a vida, a vida que um dia perderam, a vida que... A vida e os sonhos que um dia a droga tirou, a vida que um dia o inferno da droga roubou. Nós queremos devolver a cada jovem essa vida, essa dignidade, essa alegria, essa vontade de viver, essa vontade de ser uma pessoa melhor. E aí eles encontram isso vivendo o trabalho como fonte de autossustentação, autoestima, manutenção da instituição, da casa, depois a convivência, a companhia com o outro, o valor do outro, o outro é agente de minha mudança, ajuda na minha recuperação, né? E a espiritualidade, que eu diria, é o que equilibra ambas as partes no ser humano. O dia a dia dos acolhidos é cheio de atividades, limpeza, pintura, jardim, plantio, cuidados com as ferramentas de trabalho, produção de sabonetes, doces, biscoitos e artesanato. A maioria dos trabalhos realizados por eles é sem nenhuma instrução ou ensinamento. É apenas a vontade de fazer diferença. São vidas mudadas desde as mínimas ações. Eu vim de outras internações já, né? E nessas internações eu não fui recebido do jeito que eu fui recebido aqui. Não tem o amor que tem aqui nos outros lugares que eu passei, né? Aqui é um lugar de amor. Por mais que me pareça são muitas mentes diferentes, mas o André, o padre, os padrinhos, eles tratam a gente com amor, né? A gente fica não só pela gente, mas por eles. E pra quem quer recuperação, né? Eu tô aqui porque eu quero mudar de vida, eu cansei da minha vida, né? São 15 anos na drogadição e eu cansei. Eu encontrei o meu lugar, né? Eu ainda penso em me doar, penso em me doar, não sei quando, como, mas eu vou me doar pra essa obra maravilhosa que me acolheu e vem me acolhendo, né? Já são cinco meses aqui, longe da família, longe de casa, de tudo, mas feliz, né? Tem as tribulações, tem as desavenças, mas feliz, feliz por estar do lado de pessoas que me amam, né? De verdade. Eu sou grato, grato ao André, grato à Fazenda da Esperança, né? Pra esse lugar existir, porque até então eu não sabia. E cada um vive uma experiência, é a experiência da palavra. Eu lembro da palavra que era dito, tudo entre eles era posto em comum. Eu tinha meu pendrive, né? Aqui a gente pode ouvir música e eu queria uma caixinha. Eu consegui a minha caixinha, né? Só que tinha um irmão que não tinha caixinha e ficou atribulado e tal. Eu dei a minha caixinha pra ele, dei a minha caixinha pra ele, hoje ele passa pela fazenda deixando o saco de todo mundo, perdão da palavra, irritando todo mundo com as músicas dele. Mas eu dei a minha caixinha, né, pra ele e dei tudo que era meu imposto em comum, né? Hoje eu pego emprestada com ele pra ouvir de vez em quando, mas é essa experiência que eu vivi, né? De ver meu irmão feliz, né? O meu fruto é de ter ver ele feliz fazendo o barulho que ele faz, até eu mesmo me irritando, mas só de ver o sorriso no rosto dele, pra mim já tá de bom tamanho, né? Caixinha, depois eu arrumo outra. Senhor Getúlio irá voltar para casa, um novo homem para um novo recomeço. Eu não sei se eu falo assim que graças a Deus que eu tô indo porque aqui é ótimo. Nossa, aqui só tem pessoas bonitas de noite. Aprende a ter uma família, né? Porque, por exemplo, a gente se torna um pai, um irmão, uma mãe, uma irmã de um do outro, né? A gente, cada um conta seu segredo pro outro. Aí dá aquela ansiedade, às vezes um dá ansiedade, não, vambora, que eu tô afim de beber, que eu tô afim de fumar. Não, eu não tô afim não, né? Deixa isso pra lá, isso aqui. Bebida, te levar na nada, alheatar, te levar pro buraco, né? E aqui, ó, nós somos saudáveis aqui, nós alimentamos bem, levantamos cedo, trabalhando, todo mundo tem seu setor de trabalho, não, vamos lá pra horta, vamos lá pra capina, igual o meu aqui. Às vezes eu saio daqui, eu vou pra horta, já passei na horta, já passei em tratamento de porco também, pegar, lavar, levar. Quer dizer, a gente trabalha um certo tempo em cada setor. Porque às vezes a pessoa, nossa, eu tô enjoado de fazer isso aqui, né? Ficar aqui, por exemplo. Aqui pra mim, eu não enjoo, porque costurar é bom, né? Mas eu já participei em tratamento de porco, é bom também, se chegar lá, ver os porcos, lá tem cheio de leitãozinho, uma gracinha, lavar o chiqueiro, tatar das vacas, galinhas, nossa galinha lá em cima, tatar das galinhas também. É uma terapia, um engenharia mental que a gente faz, é onde que a gente busca, Deus com a gente, né? Esquece a porcaria da droga, né? Mas, é bom, aí eu tô até de ir embora, mas, vou ficar com saudade aqui, Eu ia até perguntar, se algum dia quiser vir aqui pra sear, assim, pode? Ele fala que pode, né? É. Aí é que o meu caso, quando, por exemplo, chegar em casa lá, eu tenho muito colega, assim, nessa situação, né? Eu vou transmitir pra eles o que eu passei aqui, né? O bem que eu tô sentindo aqui, e tal. Tanto que eles vão reparar em mim, que eu cheguei aqui, um esqueleto. Eu nunca fui gordo, mas eu tava só me definhando, Caí num buraco mesmo. Foi onde que eu descobri a fazenda, foi onde que me estenderam a mão, que eu tirava do buraco. E os dotes não param por aí. Na cozinha, trabalho em equipe. A refeição vai ficando pronta. Além dos temperos, é adicionado também o companheirismo, a simplicidade. A certeza que todo o esforço para permanecer aqui é por existir razões muito fortes. Novo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Senhor, bendito agradeceram esse alimento, que o Senhor abençoe a mão de quem plantou, colheu e preparou, e não deixe faltar para nenhuma obra social, e uma família carente. Acordamos o glória ao Pai, do Filho e do Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A minha esposa foi muito importante para mim nisso, porque ela me apoiou muito, me apoia até hoje, me apoia bastante, porque senão é difícil largar tudo e vir para cá. É muito difícil, não é fácil não. Eu tenho um mês e 15 dias, mais ou menos. não é fácil, já estou ambientado, já estou acostumado, mas cada dia é uma batalha, é uma luta, porque tem saudade, tem os filhos, tem um filho de quatro anos, muito apegado a mim, então, é difícil, mas é necessário. se Deus quiser, junho do ano que vem, eu estou voltando para o braço dele, no dia do aniversário dele, que vai dar no dia do aniversário dele, vai ser, acho que o maior presente que eu posso dar a ele na minha vida, não vou conseguir dar ele outro presente melhor do que esse. E destas razões, uma que parece simples, mas difícil ser feita, o ato de perdoar. Com os 20 dias que eu estava aqui, eu tive uma experiência, assim, do perdão, a palavra era perdão, da semana, e eu tive um desentendimento muito sério com um irmão aqui, e foi difícil para mim, foi muito difícil, porque eu deu vontade de ir embora, eu pedi para ser transferido, né, e, e eu parei, pensei, falei, já que é para viver, vamos viver o perdão, porque eu não vou, senão eu não vou conseguir me recuperar lá fora, se eu não viver a cada dia aqui, como Deus pede para a gente, aí eu peguei, cheguei no irmão, pedi perdão para o irmão, hoje, ele me perdoou, porque isso é muito importante também, hoje ele tem um, esse mês, por exemplo, ele tem uma, uma irmã que vai operar, eu não consigo rezar o terço, sem rezar pela irmã do irmão, mesmo, eu tendo dificuldade com ele, eu já tive dificuldade, hoje eu já não tenho mais, porque eu não, eu não consegui, eu, meu pedido de perdão, eu não guardei rancor, né, então, hoje eu converso com ele, dou bom dia, converso, a gente assiste jogos junto, igual a irmã dele vai operar, eu rezo pela irmã dele no terço, rezo na intenção da missa, e isso me faz melhor, isso, isso me ajudou muito a ficar aqui, porque eu vi que isso vai mudar a minha vida lá fora. Na lojinha, diversos trabalhos criados por ele, são expostos à venda para os visitantes, além destes, alguns produtos vêm de outras fazendas como esta, espalhadas pelo Brasil. Arthur cuida da organização, e neste período que esteve se recuperando, aprendeu a ser forte, faltando poucos dias para ir embora, decidiu ser voluntário, fazer para outros, o que por ele, fizeram aqui. Foi em 2010, que, numa conversa com o meu irmão, saindo do trabalho, os funcionários saindo do trabalho, eles estavam falando sobre Deus, e eu ergui o meu dedo, e falei que se Deus existisse, que ele dobrasse o meu dedo, que ele virasse o meu dedo, e fui embora. E, no outro dia, ele tinha virado a minha vida, ele transformou a minha vida. A minha mulher me deixou, com meus filhos, me deixou completamente sozinho, e eu me vi apenas com o álcool, as drogas, e sem meus amigos, que diziam amigos, e fui usando, usando, e afundando cada vez mais, e quatro anos depois, três anos depois, eu conheci uma pessoa, hoje a minha namorada, ela me apresentou à fazenda, ela falou que estava junto comigo, que me apoiava em todas as minhas decisões, e ela já conhecia a fazenda, ela me apresentou à fazenda. Foi quando eu cheguei aqui, que eu entrei daquela porteira para cá, eu imaginei que eu ia encontrar um psicólogo, um psiquiatra, um clínico, mas foi completamente diferente. Eu encontrei algo muito melhor, que foi Deus. Então, na medida que eu fui conhecendo Deus, Deus foi entrando dentro do meu coração, o deixar a droga foi automático, é uma consequência, deixar a droga. O mais importante disso é que hoje eu posso passar para os meus filhos o que é de verdade Deus na minha vida, o que transformou a minha personalidade, o meu caráter, a minha forma de conversar com as pessoas, de agir. Eu lembro que, em março, no mês do meu aniversário, eu tive uma discussão com os padrinhos e com alguns irmãos da casa, e o André cortou a minha visita, e ele falou que eu teria que aprender a perder, saber perder. E, realmente, eu perdi a visita daquele mês, mas eu perdi muito mais. Eu tive que aprender a perder o meu egoísmo, a minha autossuficiência, as minhas vaidades. Eu aprendi a perder isso. Foi essa a minha grande vitória, saber perder das coisas que me faziam mal, que, de uma forma ou de outra, não deixavam amadurecer. E, hoje, eu sei perder a cada dia de tudo aquilo que me faz mal. Eu completei o ano no dia 28, e, depois de amanhã, eu faço um ano e cinco dias na fazenda, vou embora, recuperado, graças a Deus. Não vou deixar a fazenda, vou continuar sendo voluntário, vou estar aqui todos os meses, todos os meses, ajudando meus irmãos. Eu fiz muitos amigos aqui, e eu tenho só a agradecer à Fazenda da Esperança. A Fazenda da Esperança salvou a minha vida. E, eu não sou nada. Sem Deus, eu não sou nada. Nem eu, nem ninguém. Não é nada. Música Depois de todo o trabalho realizado, é momento de agradecer por mais um dia, pelo alimento. A adoração e louvor é como pedir perdão, encher o coração de fé. A música retrata a vida deles, ou, pelo menos, o que viveram no passado. Música E, pela dor, eles chegaram até aqui, com a esperança de ter uma vida digna. Agora, é ajudar a outros que perderam a fé, através dos seus testemunhos. Música Então, eu procurei, assim, amigos, falsos amigos, me introsei muito com essas pessoas. E, nisso aí, eu acabei me conhecendo a droga. Primeiro, o álcool, né? Do álcool, eu fui para conhecer a droga. Acabei me envolvendo. No primeiro momento, eu achei que eu tinha o controle da droga, que eu não precisava de ajuda, não precisava de clínica, de tratamento. Mas, aí, era coisa da minha cabeça, né? Então, eu tomei um passo, uma decisão. Eu perdi um relacionamento, também, de seis anos que eu tive, por causa da droga. Foi aí que eu vi que eu, que eu, sozinho, eu não conseguiria. Aí, eu procurei um... Eu vi que eu precisava ir procurar um lugar, um lugar para me tratar. Foi aí que um amigo da família me apresentou à Fazenda Esperança. Eu vim conhecer, conheci a Fazenda. Aí, eu fiz esse procedimento, né? De... Que precisava para mim estar aqui, né? E vim para cá, tem cinco meses que eu estou aqui na Fazenda. Aqui, eu estou aprendendo a... A me relacionar de novo, né? Com todo mundo. Ter a educação que eu perdi. A gente fica antissocial, né? A droga tira muito disso da gente. Então, é... Estou aprendendo novas coisas, como viver a vida de novo, recomecer a vida de novo, né? Aqui é um recomeço para mim, minha vida. É... Está sendo muito bom que... Eu estou até terminando a formação que eu estou fazendo aqui na Fazenda Esperança para me ajudar pessoas novas que irão chegar, como eu fui ajudado, né? Então, agora vou poder ajudar também, ajudar na coordenação, ajudar o responsável. Está sendo muito bacana para mim, aqui é um recomeço de vida. Eu era morador de rua, morava na rua. Aí, eu... Todo dia eu ia tomar banho na tenda. Aí, encontrei a dona Regina. Todo dia, eu... É... Toda quarta-feira eu via o programa da... Ela passava o programa da Fazenda, levava um DVD. E ela falava para a gente lá. Aí, tudo dia... Toda quarta que eu ia lá, eu via, né? Que eu ia tomar banho. Chegava às oito horas, ficava até meio-dia. Aí, um dia eu... Eu estava muito cansado da rua. Aí, eu pedi ajuda para ela. Aí, ela me ajudou. Eu cheguei aqui, eu não sabia nem nem me escrever. E agora, você fala? Você é um pouco. Tinha uma professora que me dava aula. Aí, esse ano, ela não veio. Aí, eu parei um pouco. Mas, com as coisas, eu sei escrever tudo. E, para mim, era difícil o texto. Eu não sabia ler como que eu ia rezar o texto. Só que eu comecei a amar, né? Fazer a... Levar a comida lá para cima. Porque a gente pega a comida aqui de baixo para levar para a casa de cima. Era a triagem lá. Eu ajudava. Eu lançava direto na cozinha. Para mim, melhorou mais. Para mim, foi... É... Amar. Se fosse eu amar, não ia aprender, não. Hoje, eu sei tudo. Tem um André que me ajudou bastante. Eu te levou em casa. Na casa da minha irmã. Foi ele e o padre. Os julgados que foram comigo. Em casa. Teve algum momento nessa vida que você pensou em desistir disso aqui? Ah, no terceiro mês. Que eu vi um colega meu comigo. Aí, nós falamos. Se um ir embora, eu ia também. Aí, deu seis meses e ele foi. Só que... Eu estava mais... Eu estava mais junto que ele, né? Que eu estava mais se lançando. Ele não estava. Aí, ele falou. Ó, você fica aí. Você está indo bem. Eu vou embora. Ele falou. Eu fiquei. Até hoje, eu estou aqui. E ele voltou para a rua de novo. Está lá no Guicela ainda. De novo. E eu estou aqui. Agora você é feliz, né? Sou feliz agora. Depois de toda a tempestade, vem a bonança. Depois de tanta dor, é tempo de sorrir. Se mesmo, o quanto viver vale a pena. Dizer alto para o mundo ouvir. É coisa de Deus ter um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Homem novo, vaiá, vaiá, é coisa de Deus. E sermos diante o povo, vaiá, vaiá, é coisa de Deus. Coisa de Deus, o coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. 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 Obrigado.